Se Deus quiser Banho de sol, banho de sol, banho de sol Só se Deus quiser Um dia carro voando Tão banal assim como o padrão Meio de contrabanho Desviar do estilingue, deixar que me xingue E tomar banho de sol, banho de sol Banho de sol, banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Se Deus quiser Se Deus quiser Um dia eu viro semente E quando a chuva molhar o jardim Ai, eu fico contente E na primavera E na primavera Vou brotar na terra E tomar banho de sol 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 Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu escondilho Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo Lá no meu escondilho Ai, ai, ai Sai, sai, sai E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu escondilho Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu escondilho Ai, ai, ai Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu escondilho Ai, ai, ai Ai, eu quero um pescoço Ai, ai, ai Ai, ai Acerca-te a nós E vamos a bailar Baila, baila no meu escondilho Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai I am I am I am I am I am I am I am